Oi, eu sou a Marina, e como o Júnior Mês do Orgulho LGBT, eu vim aqui gravar um vídeo sobre os três últimos quadrinhos que eu li e que eu amei. O primeiro quadrinho que eu quero falar aqui, então, é Fancy da C.S. Pacat. Fancy entrou na minha lista de melhores leituras de 2019 porque eu realmente amei. É um quadrinho de 2018 da C.S. Pacat, assim, que como Heartstopper, Fancy é bem, bem teen, digamos assim, sabe? Bem, tem aquela pegada bem fanfic. Mas Fancy ainda tem uma pegada maior fanfic, que foi o que me fez gostar mais ainda. Porque acontece, Fancy vai contar a história do Nicholas. O Nicholas, ele faz esgrima, né, como todos os personagens principais desse quadrinho, por isso que o nome é Fancy, e ele tá querendo uma bolsa numa escola, e ele vai tentar, assim, as competições mais dessa escola pra conseguir a bolsa e tudo mais, pra conseguir estudar ali. Só que tem esse cara que é muito bom, que é o C.S.G. E, assim, o C.S.G. vai fazer a vida dele um inferno porque vai falar, ele já começa falando que ele não vai ser bom o suficiente pra lutar com ele, que ele vai perder e tudo mais, e o que acontece? Ele perde pro C.S.G. mesmo. Um. Mas Fancy é muito bom porque tem, assim, já começa com esse embate deles dois competindo pelo mesmo lugar, e eles estão numa escola só pra meninos. E é engraçado que, assim, assim, eu não sei se isso é algo da C.S. Pacate mesmo, mas é um universo em que não ser hétero é muito comum. Então, tanto em Principativo a gente tem essa coisa de, ah, ser normal relações de não hétero, e em Fancy também, a maioria dos personagens de Fancy, a maioria não, eu não consigo pensar em nenhum personagem de Fancy que seja hétero, sabe? Então, é muito legal porque tem essa coisa, esse universo, tipo, somos todos gays, o que eu adoro, eu acho super válido porque eu já tô cansada de um universo em que todo mundo é hétero, então tá certo. Então, é muito legal, eu amo Fancy. Saíram só os doze primeiros quadrinhos, infelizmente o resto ia ser lançado agora em 2020, mas eu não sei se teve algum delay por conta da pandemia, eu tô achando que é por isso, porque, se eu não me engano, a data pros quadrinhos voltarem era março já. E eu tô aqui esperando absurdamente e nada de voltar. Mas, enfim, eu sou uma pessoa paciente, ou pelo menos finge que eu sou uma pessoa paciente. E é isso, Fancy tá aí nessa lista. O segundo quadrinho do qual eu quero falar é Genderqueer. Genderqueer é um quadrinho autobiográfico que conta a história de Maya Kobabi. E aí, assim, Genderqueer é muito legal porque vai falar dessa história, vai contar essa história de uma pessoa que é não binária e é sexual. Então, é bem incrível porque Genderqueer vai contar a história de uma descoberta ali de identidade sexual, de identidade de gênero e como, às vezes, a gente não se encaixa na norma e toda essa descoberta de, ok, então se a gente não se encaixa numa norma, o que a gente é, então? Porque, assim, eu entendo muito, eu acho que eu já falei isso, principalmente no vídeo de uma vida pequena. Eu entendo, assim, essas pessoas que, ah, não me defino, não gosto de me colocar em caixas, eu sou o que eu sou. Mas, assim, eu acho que quando a gente tá se descobrindo, isso é importante pra gente, sabe? Porque as outras pessoas conseguem se identificar e elas conseguem saber o que elas são. Eu também quero saber o que eu sou, eu também quero saber em que caixa eu posso me colocar porque isso é importante pra gente enquanto sociedade, sabe? E até também pra gente se unir. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso encontrar os meus pares, eu preciso encontrar pessoas que tenham lutas semelhantes à minha. Então é muito interessante a gente ler esse quadrinho porque a gente vê toda uma descoberta e toda uma busca por quem você é e pelo que te define melhor, sabe? E é incrível nesse sentido. Eu acho mais legal porque, às vezes, é difícil pensar em artigos pra uma pessoa não binária porque em inglês é mais fácil, né? Eles têm mais pronomes neutros. Mas, enfim, Maia acaba tendo uma adolescência muito próxima ao meu período de adolescência, que é mais ou menos nos anos 2000, por ali, bem no início dos anos 2000. Então é legal porque tem várias referências em comum, sabe? Então é uma coisa de você ler fanfics, você não ter, na época, né? Ainda não ter muita literatura LGBT, então você se contenta com o que você tem, são as fanfics, no caso, ela já tinha usines e tudo mais pra gente aqui. Eu acho que na época ainda não tinha ou foi muito menos difundido. Então era muito legal porque eu acabava tendo referências muito semelhantes das que eu via no quadrinho. E, enfim, eu acho que, no geral, é um quadrinho que eu recomendo pra todo mundo. Eu acho que é uma discussão muito importante. E acaba vindo de uma forma leve, acho que até por 100 quadrinhos mesmo, porque a gente acaba não tendo um peso muito grande, mesmo que seja muito importante, sabe? E o último quadrinho dessa lista é Are You Listening? da Tilly Walden. Como é que eu posso descrever Are You Listening? Não é um quadrinho, assim, que eu ache que é o melhor da minha vida, que seja o melhor quadrinho LGBT que eu já li, mas ele é muito interessante. Ele não é um quadrinho romântico, o foco não vai ser no romance, mas vai contar a história dessas duas garotas. Elas estão saindo da cidade delas e vão fazer essa road trip pelo leste do Texas. E aí é muito interessante porque, assim, elas acabam resgatando um gato e ficam com o gato, vão atrás de... Porque o gato tem o endereço na coleira e vão atrás de entregar esse gato enquanto elas estão nessa road trip. E, assim, cada uma delas tem uma história. E é o que é bem interessante. E elas estão ali tentando jeitos de apoiar uma outra e, mesmo assim, tentar... Como é que eu vou dizer? Superar a própria história, digamos assim. Assim, ele é um quadrinho... Eu acho que faltaram algumas coisas, sabe? Eu queria ver um pouquinho mais de desenvolvimento de personagem e queria ver um pouco mais da história da Lu, que é justamente a menina que é mecânica, ela tem um talento, assim, pra carros fora do normal, desde que ela é criança, basicamente. Desde que ela é adolescente, vai. E aí a gente vai entrar em contato tanto com a história dela quanto com a história da Bia. E a história da Bia é um pouco mais na nossa cara, sabe? A gente... Eu acho que é um pouquinho melhor desenvolvida, mas eu queria ainda ver um pouco mais de interação, talvez, entre elas duas, pra aflorar um pouco mais da personalidade delas. E são duas personagens que são lésbicas, então é bem legal. E, mesmo assim, não ocorre um romance. Elas são amigas. E elas não eram amigas antes da viagem começar. Elas, por acaso, moravam na mesma vizinhança. E é muito legal porque tem essa coisa de apoio de uma pra outra, sabe? Tem uma questão de solidariedade que é muito legal no livro. E também tem realismo mágico, sabe? Então, assim, é um quadrinho que tem realismo mágico. Inclusive, o final... O final é meio aberto. Eu gosto muito dos finais abertos, mas, mesmo assim, eu acho que faltou alguma coisa, sabe? Faltou algum desfecho. Mesmo que fosse aberto. Enfim. Mas é uma leitura que vale muito a pena, mesmo assim, porque é diferente. É diferente do que eu tinha lido até então, por exemplo. E a arte do quadrinho é muito legal. É um livro... É um quadrinho muito bonito, sabe? Você acaba entrando nisso tudo, ficando imerso nessa história e nessa arte, porque é tudo muito interessante. Infelizmente, nenhum desses três quadrinhos está em português, eu acho. No máximo, ofensa, se pode ler em português. Mas eu tenho quase certeza de que não. Então, assim, caso vocês queiram ler, caso vocês tenham ficado interessados, acho que só em inglês mesmo. A parte boa é que é quadrinho, então, basicamente são só os diálogos, aí talvez até seja um pouco mais fácil de encarar uma leitura em inglês. Mas, enfim, é isso. Talvez também fazer barulho para alguma editora que publica quadrinhos, publicar também essas histórias, né? Porque são muito interessantes. E, bom, é isso. Me conte aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, algum desses quadrinhos, porque, enfim, gostaria de saber. E se você tem alguma recomendação para fazer também, porque eu gosto muito de quadrinhos. Tenho tentado procurar mais quadrinhos LGBT, mas às vezes eu leio e fico meio hesitante. Então, se vocês tiverem alguma coisa para me indicar, acho que vai ser melhor. Vou me sentir mais segura. Não esquece de se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito. Não esquece de curtir esse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.